É, no futebol nada é impossível, mas tem algumas coisas quase impossíveis. Denilson, prévia do Flamengo pra você analisar. Boa. Renato Gaúcho já anunciou há mais tempo que não entraria com os titulares depois do 4x0. Então, tá aqui pra você. Mas, Loirão, o Renato falou que não entrariam com os titulares. Você pega a zaga ali, ó, já jogou várias vezes, a dupla de zaga. O Gustavo e o Rodrigo Carlos já jogaram várias vezes juntos. O Willian Arão, enfim, titular absoluto dessa equipe, que por sinal tem jogado muita bola. O Andrés Pereira tá nessa fase de adaptação. A gente vai falar o que... Será que a Anvisa vai aparecer lá hoje? Então, a gente vai falar o que de Vitinho, Everton Ribeiro, Michael, o Gabigol, né? Até mesmo o Pedro, né? Você iria de Gabigol, Pedro, hoje? Eu de Gabigol. Hoje de Gabigol. De Gabigol. O Gabigol já ficou fora do jogo contra o Palmeiras, então eu iria já de... Eu iria de Gabigol, deixar ele jogar, que pra mim realmente vive um momento excelente. Você tem elogiado muito e com razão o Ramon, que é o lateral esquerdo, que também mostrou personalidade no jogo contra o Palmeiras. Então, a gente vai falar o quê? De um time que, teoricamente, é o time reserva, mas você tem aí qualidade suficiente pra você... Você já entra em campo com um 4x0. Você tem qualidade suficiente aí pra marcar mais gols. Ó, vamos lá. O Rodrigo Caio é um titular absoluto, mas tá há muito tempo sem jogar por conta da lesão. Diego Alves, Everton Ribeiro, Arão, que você citou, e possivelmente, talvez, o Gabigol. Então, ele não tá jogando com a maioria dos titulares, até porque tem muita gente no departamento médico, como o próprio Felipe Luiz, não é? Mas eu pergunto pra você agora, Nilson Show. Tipo o Everton Ribeiro. Meu Deus. Ficou jogando pela seleção, já participou do jogo e muito bem contra o Palmeiras. Não era de dar um descansinho, deixa lá, não é? Já tem... Bom, se bem que ele tá pensando, ah, o Arrascaeta também tá no departamento médico. Tá no departamento médico. Mas ele pode, hoje, se ele quiser, ele pode poupar até mais mesmo, eu concordo. É, mas esse time aí já é melhor do que o time do Grêmio, esse time aí, ó. Já é melhor do que o time do Grêmio, isso é fato. Você falou do Gabigol. Beleza, vai de Pedro, pô. Pode ir de Pedro, então vai de Pedro, então. Você vai falar o quê? Eu acho que o pensamento do Flamengo, perdão, do Grêmio, não é ser goleado. Não é tomar mais quatro gols, mais três, quatro gols no jogo. Quando você toma um 4x0 e termina o jogo, vai pro vestiário, é muito frustrante, não é? Frustrante ainda mais quando é contra um Flamengo. E ainda mais um mata-mata. É. Primeiro jogo em casa. Porque você tem aí, sei lá, um acidente de trabalho contra um time que não tem tanta qualidade assim, até te dá uma esperança. Mas com o Flamengo, você já entrar em campo com um 4x0, é bem complicado. O Grêmio, que também sabe que a parada é muito complexa, quase impossível de ser alcançada, o Grêmio também vai poupar, vai com um time bem diferente, a gente tá mostrando aí. Não é o Breno que não tem sido titular, é o Chapecó, o Rafinha nem sempre é titular, Paulo Miranda e Kahneman não é uma dupla frequente, pode ser o Diogo Barbosa, o Cortes, tá voltando também de lesão, não é? Então essa seria uma possibilidade de defesa. O Vila Sante chegou agora, o Fernando Henrique é menino, tá sendo uma aposta do Felipão, tá recebendo oportunidade. Assim como o Jonathan Robert, o Campas chegou agora, o Léo Pereira, a velocidade, a fumaça e o Borja. Não, Loirão. Borja é gol, né? Borja, se a bola chegar, a gente sabe que ele vai aproveitar. Então, Loirão, o Campas é bom jogador, mas tá nessa fase também de adaptação, de conhecer melhor o futebol brasileiro. O Kahneman já há algum tempo não vem jogando bem, já houve uma queda de rendimento brutal do Kahneman, a gente lembra da dupla de zaga com o Jeromel. É, a gente lembra dessa dupla com o Jeromel, o Jeromel que tá machucado mais uma vez fora e tá com problemas nessa reconstrução. Ou problemas não, o Grêmio tá nessa fase de reconstrução. E aí você vai enfrentar um Flamengo, o Felipão, obviamente, muito consciente do que ele vai enfrentar. O importante é você também tentar dar confiança pra esses jogadores, pra olhar pra um campeonato brasileiro, onde o Grêmio consegue vencer, vencer, mas não sai da zona de rebaixamento. Se a gente não sabe, é prévia, gente, não tem nada confirmado, não é? Mas é o que a gente imagina que pode acontecer no jogo. Ele já viajou sem jogadores, já tá pensando no campeonato brasileiro, na recuperação. O Grêmio não tem muito tempo a perder, tem que logo já começar a mudar o foco, pensar numa sequência e por isso o Felipão vai cumprir tabela e, de repente, belisca alguma coisinha, sei lá, né? É, cumprir tabela. Eu acho que nem consegue vencer o jogo, tá? Eu acho que não consegue nem vencer. Placar pra hoje. Acho que vai ser uns 3x0 pro Flamengo. Uns 3x0 pro Mengão. 3x0 pro Mengão. E eu acho, eu acho, que eu tô sendo, né, por respeito aos meus amigos lá do Grêmio, eu tô sendo tranquilo. Vai uns 3x0 ali. Fora os ameaços, vai. Agora... Agora... E aí... O que é isso?